A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal realizou nesta terça-feira audiência pública com representantes da Secretaria Municipal de Cultura e da Sociedade Civil sobre o projeto de lei que trata das diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024. Na última audiência pública que trata do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara do Rio ouviu o secretário de Cultura Marcelo Calero, a subsecretária Mariana Ribas e técnicos da pasta. Só esse ano serão investidos cerca de R$ 263 milhões na cultura do município. Entre as ações realizadas pela pasta, três editais estão em andamento para atenderem bairros como Madureira, a região da Pequena África e Santa Cruz, na zona oeste da cidade. A previsão é de que dez equipamentos culturais sejam reformados e entregues à população ainda em 2023. Esses editais são abertos em determinado mês, a seleção acontece nos meses subsequentes e por conta disso o empenho ao pagamento desses projetos acontece também na sequência. Então, nós temos a previsão, sim, de que essa meta seja cumprida até o final do exercício de 2023. A previsão de dotação para a ação em 2024, nós esperamos realmente a LOA para entendermos quanto será designada para essa ação orçamentária específica. Vereadores que participaram do debate destacaram, entre outros pontos, a necessidade de mais investimentos na área e o atendimento a demandas do setor. Precisamos celebrar a retomada dos programas de fomento direto, as melhorias feitas nos equipamentos culturais e as reformas previstas, entre outras ações que vêm sendo feitas. Mas a cultura demanda mais. Uma gestão, de fato, comprometida com a cultura precisa ter políticas de Estado para que o setor, não só programas do governo, precise também ter um plano municipal de cultura e compromisso com o aumento do orçamento. Para o vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Caça Legislativa, vereador Célio Luparelli, a recuperação dos equipamentos voltados à cultura é fundamental. Embora a gente reconheça que o orçamento destinado à cultura realmente poderia ser maior, achamos que o secretário mostrou realmente um trabalho eficaz. Primeiro, o que chamou a minha intenção é o fato de um programa de revitalização, de reforma das lonas culturais e das arenas culturais. E, principalmente, mais que as arenas e as lonas culturais, a revitalização e reforma de algumas bibliotecas. Lá em Jacarepaguá, por exemplo, eu tenho lutado muito desde 2001 para que Jacarepaguá tenha efetivamente uma biblioteca municipal. Além disso, o que me chama a atenção é de transformar, ou pelo menos desmembrar, a Secretaria de Cultura nos territórios culturais. Isso é muito importante para democratizar essa pasta, como eu disse, que é a identidade de um povo.